E aí, tudo bem? Olha só, uma das principais dificuldades de quem está começando no mercado hoje é não saber para que lado que o mercado vai. Será que está subindo? Será que está descendo? Essa é a pergunta que passa na cabeça a cada instante que a gente está olhando para o gráfico. Só que existe uma técnica para a gente poder descobrir a direção do mercado. E essa técnica você vai descobrir agora. A CIDADE NO BRASIL Análise gráfica aprofundada. O segredo para você poder ganhar dinheiro. Existem cinco coisas que eu quero te mostrar aqui ao longo dessa live. E eu quero ir bem direto ao ponto, sucinto, porque eu sei que você não tem tempo para perder, nem eu. E a gente quer aplicar o mais rápido possível. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui ao longo dessa live é como identificar as tendências do gráfico. Para que eu quero te mostrar isso? Porque quando a gente está falando de tendências, existem três tipos de tendências no mercado. Três tipos de tendência. A gente tem a tendência de alta. A gente tem a tendência de baixa. E a gente tem a tendência chamada lateral. Que é chamada de consolidação. Certo? Ou algumas pessoas também gostam de chamar de lateralização. São os três tipos de tendência. Aquele negócio que acontece quando você compra e na hora que você compra o mercado começa a cair. Isso só acontece porque você está operando contra a tendência. Isso só acontece quando você está nadando contra o fluxo das coisas. Isso só acontece quando você está indo contra o mercado. Então, quando você está lá olhando para o mercado e você compra e o mercado vai contra você. Ou você vende e o mercado vai contra você. A primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte. Para com essa mentalidade de vitimismo. O mercado não está indo contra você. O mercado nem sabe que você existe. Na verdade, é você quem não soube analisar o mercado. E é você quem está indo contra o mercado. A culpa é tua. E o trader, como ele é o seu próprio chefe, como a gente é o nosso próprio chefe, a gente tem que assumir essa responsabilidade. A culpa sempre é nossa. Não é o mercado que quer pegar o nosso stop. Não é o mercado que está indo contra a gente. É a gente que está marcando bobeira, comendo mosca, entrando no lugar errado para que o mercado pegue o nosso stop. Ou entrando contra o mercado para que ele realmente siga o rumo dele e a gente está contra ele e ele pega o nosso stop. Tá bom? Então, a primeira parte aqui da nossa aula é justamente entender como identificar as tendências. Porque a partir do momento que a gente entende isso, fica tudo mais fácil. Depois, você vai aprender como identificar o local certo de entrada. E tem uma técnica muito simples para você olhar para o gráfico e saber qual é o momento certo de você abrir aquele trade e fazer aquela operação. Depois, eu quero te mostrar como identificar a força do mercado. A força do mercado é muito útil, porque isso te deixa muito mais tranquilo na hora de fazer as suas operações. Isso faz com que até mesmo você consiga fazer uma modalidade de trade chamada scalp. O scalp é quando você entra e sai muito rápido da operação. Quando você realmente dá um tiro rápido e a tua operação é muito curta. Quando você identifica e sabe identificar da forma correta o jeito de operar com a força do mercado, você consegue fazer scalp muito mais rápido. Hoje, por exemplo, eu fiz alguns scalps que me geraram ali uns ganhos de R$500, R$1.000, tudo isso em questão de segundos. A gente não costuma ficar muito tempo com o trade aberto. A gente realmente faz operações muito curtas e rápidas. Então, utilizando ali a força do mercado, a gente consegue saber fazer scalp da forma correta. Depois, eu quero te falar sobre o ponto de retomada. O ponto de retomada do mercado. Como que a gente faz para entrar num trade após o mercado já ter andado muito? A pior coisa que existe é você estar lá no mercado, olhando para ele, o mercado está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. E aí você está lá na frente do computador, olhando ele e você fica se perguntando, na verdade se justificando, falando Pô, caraca, olha só, já subiu demais, né? Caraca, subiu muito. Já está tarde demais para eu fazer meu trade agora. E aí você fica olhando, aí o mercado continua subindo. Ah, não, agora subiu demais, agora realmente subiu demais. Aí você não entra. Aí o mercado continua subindo. Caraca, subiu demais, vai cair. E ele nunca cai, né? E ele nunca volta a cair, nunca reverte. Então, saber como operar o ponto de retomada é muito útil para você aproveitar todas as movimentações do mercado, mesmo que ele só esteja indo para um único lado. Isso acontecia muito comigo. Isso acontecia muito comigo. E por último, os cinco padrões de candle, que são os mais úteis, os mais fortes, os mais lucrativos, para você poder fazer as suas operações no mercado. Isso tudo que eu quero te mostrar hoje. Bom, vamos começar então. Como identificar as tendências do gráfico? Existem três coisas que a gente tem que fazer para poder utilizar, poder identificar as tendências do gráfico. A primeira delas é analisar os tempos gráficos maiores, o gráfico âncora. A segunda delas é usar as estruturas do gráfico. E a terceira delas é analisar o pico de volume financeiro. Caso você não saiba como fazer nenhum desses três, eu quero te mostrar agora como que a gente faz isso. Olha só. A nossa tendência no gráfico é a gente sempre estar utilizando dois gráficos diferentes, dois tempos gráficos diferentes. Quando a gente está usando o tempo gráfico, por exemplo, como é esse caso aqui, esse que é o gráfico de cinco minutos, a gente percebe que aqui no cantinho da plataforma faltam três minutos e onze segundos para fechar essa vela. Se a gente está utilizando um gráfico de um minuto, ali no cantinho da plataforma vai faltar agora uns três segundos para fechar essa vela. E agora iniciou uma nova vela de um minuto. Então a gente tem que estar sempre utilizando os tempos gráficos para nos dar essa noção de tendência do ativo. E a gente vai utilizar dois tempos gráficos. O primeiro deles é o gráfico de quatro horas. O gráfico de quatro horas vai ser o que a gente chama de gráfico âncora. O gráfico de quatro horas vai nos dar uma noção geral de como que funciona, como que está sendo realizado o ativo naquele momento. Então deixa eu colocar aqui no ativo do índice. E no duzentos e quarenta minutos seriam as quatro horas. Bom, no gráfico de quatro horas ou duzentos e quarenta minutos, a gente percebe claramente que o mercado está numa movimentação de alta desde janeiro de 2022, né? Quando a gente teve aqui no dia cinco de janeiro essa última baixa e o mercado começou a subir desde então. A gente percebe também que ao longo desse movimento de alta, a gente teve aqui uma estrutura de alta, que é muito importante para a gente ter essa noção de movimentos também. O mercado aqui de baixo ele veio e fez essa movimentação de alta, depois ele veio e fez a queda, né? E depois ele veio e fez mais uma movimentação de alta aqui, colocando então uma estrutura de alta, que é muito importante para a gente ter uma noção se o mercado realmente está indo para cima. A estrutura é a base do mercado. Uma outra coisa que a gente pode usar aqui também para ter uma noção maior dessa movimentação do ativo é adicionar o indicador. Vou botar um direito aqui. e adicionar o indicador do volume financeiro dentro desse gráfico aqui. Então eu posso vir aqui e selecionar a opção volume financeiro aqui embaixo. E aí a gente vai perceber que o mercado também está com um volume grande, tem picos de volume nessas movimentações da estrutura e também segurando toda essa tendência de alta. E aí o próximo passo que a gente vai seguir é o seguinte. Já vimos que no 4 horas ou 240 minutos estamos numa movimentação de alta, numa tendência de alta. O próximo passo é a gente ir para o gráfico de 5 minutos, que vai ser o nosso gráfico de entrada. E aí o nosso gráfico de 5 minutos, já sabemos que no gráfico de 4 horas temos muito volume de alta, né? Quer dizer, numa tendência de alta no gráfico âncora de 4 horas. Isso significa que se o 4 horas está subindo, o nosso gráfico âncora está indo para cima, que o nosso gráfico de entrada, o gráfico de 5 minutos ou o gráfico de 1 minuto, todas as vezes que a gente encontrar sinais de compra do mercado, ou seja, todas as vezes que a gente encontrar sinais de força ou gatilhos de compra, a gente vai estar fazendo uma operação de compra no mercado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente percebe que o mercado começa a colocar vários candles de força compradores. Nesse momento aqui, a gente tem então certeza, já que no gráfico de 4 horas está subindo, que no gráfico de 5 minutos também está demonstrando força, que a gente pode abrir um trade de compra com maior tranquilidade, saber que a gente não vai ser estopado e na hora que a gente vai comprar, o mercado vai começar a cair. Porque esse é o pior problema do iniciante, é comprar achando que vai subir, e quando a gente compra, o mercado começa a descer. Por que acontece isso? Porque a gente está indo contra a força principal do mercado. E como que a gente identifica a força principal do mercado? Olhando para o gráfico maior, o gráfico de 4 horas. Portanto, se no gráfico maior está subindo, eu vou sempre nos gráficos menores procurar por oportunidades de compra, através de sinais, padrões, estratégias e métodos que indicam situações para a gente comprar nesse mercado. Olha só, se você curtiu esse vídeo, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal do YouTube. clica no botãozinho aqui de baixo para se inscrever, aproveita e também deixa um joinha aqui no vídeo, e deixa um comentário caso você tenha ficado com alguma dúvida ao utilizar essa estratégia em específico que eu te mostrei aqui. Te vejo na próxima aula. Valeu!